Mano, e juntando isso vai dar muito mais sentido, porque igual você falou, a galera que prega contra os nossos princípios, eles tem incrementado muito o que eles tem pregado contra, eles tem enfeitado bem. Muita mistura no evangelho, primeiro ponto é esse, segundo ponto. A mistura que você fala o que? Estão acrescentando muitas coisas. Ou tirando, ou acrescentando, ou misturando com outras coisas que não tem a ver com o evangelho. Estou entendendo, estou entendendo. Nós vemos o exemplo da teologia Colt, por exemplo, é uma mistura. A falta do genuíno evangelho. Puro, exatamente. Puro e simples, já dizia C.S. Lewis. Exatamente isso, então eu acho que existem muitas misturas hoje, você tem um abandono do primeiro amor, e por conta disso você diminui o seu fervor espiritual, a sua espiritualidade é comprometida, então a espiritualidade da igreja é comprometida. Ela impede que a igreja consiga ter o real discernimento do que está acontecendo, porque quando nós vemos uma, principalmente na igreja brasileira que ele diz, quando nós vemos o índice moral do Brasil cada vez diminuindo mais, isso é um reflexo da igreja. Por quê? Porque a igreja é o padrão moral de um lugar. É a igreja que dita esse padrão. Agora, quando você vê, por exemplo, as pessoas acreditam que o mundo entrar na igreja é a igreja tocar um pagode. É o cara fazer uma tatuagem. O mundo está entrando na igreja. O mundo não está entrando na igreja por causa disso. O mundo está entrando na igreja porque o número de divórcios na igreja é maior do que no mundo. O mundo está entrando na igreja porque o número de filhos abandonados pelos pais na igreja e no mundo são iguais. O mundo está entrando na igreja porque o amor que o mundo exerce e o que a igreja exerce são parecidos. O mundo está entrando na igreja por conta disso. Então, o mundo está entrando na igreja porque tanto o ímpio quanto o cristão, eles adulteram da mesma maneira e sem esse pudor. Então, por isso, o mundo está entrando na igreja. Por que o mundo está entrando na igreja? O mundo está entrando na igreja porque a forma de viver do mundo está dentro da igreja. Moralmente falando. Moralmente falando. Que é onde está o maior perigo, né? Porque hoje eu tenho uma conhecida que na bio do Instagram dela está escrito cristã, conservador e feminista. Pera aí, tem alguma coisa equivocada aí. Se você precisa de Cristo e do feminismo e do conservadorismo, você precisa de três coisas para viver uma vida que você diz ser cristã, tem alguma coisa muito equivocada em relação ao que a igreja está fazendo. Por isso, eu digo, a igreja precisa subir o fervor espiritual porque abandonou o primeiro amor e por conta disso, desse abandono, o mundo entrou na igreja nesses termos que eu acabei de dizer. Mas a igreja também precisa subir o nível intelectual. Não dá mais, e eu não estou dizendo que tem que tirar da igreja esse tipo de palavra, mas não dá mais para eu chegar num culto e ter que ouvir que Deus vai dar a chave. Que Deus está te entregando coisas. Porque o que ele tinha para entregar, ele já entregou. Certo? Só que eu preciso, porque a Anitta está falando que você é dona do seu corpo, está falando para jovens da sua igreja. Que elas são as donas do corpo delas, elas fazem o que quiser com o corpo delas. E quando essa jovem chega no culto, o que ela ouve é, Deus está te entregando uma chave. Como é que eu combato o que a Anitta está pregando com Deus, está te entregando uma chave? Parece mais uma confirmação do que um confronto, né? Não faz o mínimo sentido. São pregações emocionais para alcançar as emoções. E não tem nenhuma espiritualidade nem intelectualidade. Porque durante muito tempo, disseram que a intelectualidade e a espiritualidade não podiam caminhar juntas. Boa. Verdade. Então você tem um período do iluminismo, onde agora a razão é o nosso Deus. É. Certo? Só que aí você vai ver ao decorrer da história que há muitos eruditos cristãos. Muitos. Você tem gênios cristãos. Mentes brilhantes. Você tem o Lewis que você citou. Mentes brilhantes. Você tem o Tolkien. Você tem... Tozer. Tozer. Shed. Você tem uma série de homens que dedicaram suas vidas. Você tem... Esqueci o nome. É um poeta que ele é ocupante. Ele tem um lugar na Academia Brasileira de Letras. Está vivo. A galera tinha aquela... Crente é burro, né? Mas é. Existe vida inteligente no planeta evangélico? É. Os caras zombavam muito disso. É um cara que é crente. Que está vivo. E é mais velho, mas está vivo o crente. É. E ele tem um lugar na Academia Brasileira de Letras aqui. Ô louco. E é crente. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Mas ele existe. Pois eu até procuro. Então a intelectualidade e a espiritualidade, elas coadunam. Elas podem ser... Caminhar juntas. Então quanto a Luís Assons, o Pablo Vittar, está pregando para jovens das nossas igrejas. Porque eles passam mais tempo nas redes sociais do que na igreja. Certo? Então, se eles pregam sobre as ideologias que eles acreditam e difundem e evangelizam pessoas com essas ideologias, não faz sentido a gente ter um nível de palavra na igreja tão baixo, simplesmente para evitar assuntos que teoricamente são polêmicos, mas não são polêmicos. Nossa, mano. E a gente tem que subir o nível de espiritualidade e intelectualidade também. Senão a gente vai encontrar muitas meninas dizendo, meu corpo, minhas regras. Dizendo, não, o feto não é uma vida. E muitos não conseguindo debater em cima disso. Não conseguem debater porque não tem intelectualidade. Porque quando eles chegam na igreja, eles estão ouvindo. Deus está te entregando uma chave. As promessas ainda estão de pé. Eu não estou dizendo contra isso. Eu só estou dizendo que precisa de mais. Você precisa subir o nível. Está bem claro. Porque o que está acontecendo hoje não é algo que nunca aconteceu. Não é nada novo. Salomão já dizia, não é nada novo debaixo do céu. Não é nada novo. Só que antes nós tínhamos intelectuais cristãos que pensavam... Que combatiam de forma... Que combatiam. Você tem um Paulo discutindo o estoicismo com estoicos lá no Aerópica, com os epicureus. O cara tinha argumento para discutir com essa galera. Hoje a gente não consegue discutir com essa galera. Por quê? Porque a gente ficou infantilizado. Infantilizaram o evangelho. Esvaziaram o evangelho a tal ponto que o evangelho agora me tornou um adestrado, não um discípulo. A gente volta lá no início. Então eu sou adestrado. Então, porque eu sou adestrado, eu só sei que eu estou fazendo algo, mas não sei porque eu estou fazendo. E se alguém me confrontar, eu também não sei explicar porque eu estou fazendo. E aí, se eu não sei explicar e eu não sei o que eu estou fazendo, qual o sentido de fazer o que eu estou fazendo? Nenhum, mano. Então, quando eu vejo algo que é mais atrativo, se eu não tenho sentido no que eu estou fazendo e algo é mais atrativo. E eu sei porque eu estou fazendo, porque aquilo está alimentando a minha carne. Eu sei que é bom para o meu ego. Eu sei que é bom para mim. Eu vou me sentir feliz. Eu vou lá e vou fazer, cara. Nossa, irmão. Você entendeu? Você conversa com jovens. Pô, não tem nada a ver esse negócio de sexo antes do casamento. É coisa dos mais velhos. É coisa conservadora. Não tem nada a ver. Tá, cara. E aí? Não, mas a Bíblia diz. Tá, onde que a Bíblia diz? Ah, diz aqui, aqui, aqui. Não, não tem nada a ver. Você não tem um argumento biológico. Você não tem um argumento científico também para complementar o seu argumento bíblico. Exemplificar o porquê que aquilo vai trazer consequências graves para aquela moça, né? Você não consegue exemplificar para essa... Porque isso não está na Bíblia, né? Mas se você pegar o primeiro sexo, é casamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que é um pacto de sangue. Você faz um pacto de sangue com qualquer pessoa? Não. Mas eles fazem. Porque não sabem o que estão fazendo. Nossa, irmão. Agora você foi muito profundo, cara. Aí o cara transa com uma, transa com outra, transa com outra. A mulher, a menina, transa com um, transa com outro. Porque agora ela é livre para transar com quem ela quiser. Ela transa com um, transa com... Aí ela decide casar. O cara decide casar. E quando eles se casam, eles já estão fadados ao divórcio. Porque eles já estão em vários casamentos que não deu certo. Já conheceram tantas coisas. Nossa, cara. É só mais um divórcio, né? É só mais um para eles, irmão. Só que agora no papel. Só que a igreja não fala sobre isso. Só que agora no papel, né, irmão? E aí entra para onde? Para a estatística. Só que a igreja não fala sobre isso. Então, na minha concepção... E eu posso estar redondamente errado, equivocado. Eu não sou dono da razão. Mas na minha concepção falta subir o nível de espiritualidade e intelectualidade para que eles caminhem juntos. Para que eu consiga dizer para você que é pecado biblicamente, mas que eu também tenho argumentos extra-bíblicos para poder dizer o que Deus já disse na Bíblia.